Trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nos jogos deste sábado. Todas as equipes mandantes venceram os seus jogos. Todas as equipes mandantes venceram por 1x0. E na vitória do Biraçô sobre a equipe do Vila Nova, pois é, o gol do Negueba aos 50 minutos do segundo tempo. Vila Nova teve dois jogadores expulsos. Enfim, nessa segunda-feira tem um complemento na rodada. O Goiás recebe o Santos e o Sport recebe o Ceará. Agora, todos os resultados, a classificação atualizada, os percentuais de cada clube, enfim, todos os detalhes para você ficar super atualizado da Bezona. Aqui você sabe, né? Terminou a rodada, a gente traz todos os detalhes para vocês. A gente traz os resultados, a classificação atualizada, enfim, os jogos, né? E a gente teve três jogos na tarde e noite deste sábado no Campeonato Brasileiro da Série B. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, o Mirassol venceu. E jogo ruim, pelo amor de Deus. Tem pouco eu não vejo jogo tão ruim. Mas o Mirassol venceu o Vila Nova e foi para a terceira colocação, hein? Esse QR Code era a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal. E a gente tem muito orgulho de ter a Bet Nacional aqui, tá? Isso, porque a Bet Nacional foi a primeira a se preocupar com o jogo responsável, tá? E aqui é o seguinte, você entra pelo QR Code, que está aqui, ou entra pelo link aqui embaixo e se cadastra com o código RNTV, mas é para você jogar só para se divertir, hein? Se divertir, tá? Se você quer um futuro brilhante, aposte nos seus estudos. Se você quer ganhar dinheiro, trabalhe. Trabalhe duro. Agora, se você quer se divertir, a Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet do Galvão Bueno, o Seu Jorge, do Tiaguinho. A Bet dos Brasileiros. Aposte com responsabilidade. Bom, vamos direto aqui para os resultados dessa 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Até agora, os jogos... Aliás, a rodada começou na quinta-feira, 30ª rodada. O Operário venceu a Chapecoense por 3x2 no Germano Kruger. Ontem, a gente teve América Mineiro 2, Curitiba 1, no Estádio Independência. No Rei Pelé, a gente teve CRB 3, Paissando 2. E a gente teve na ressacada, vai 0, Brusque também 0. Na Arena Amazonas, ontem também, o Amazonas venceu o Novo Horizontino por 1x0, galera. É, o Amazonas venceu o líder. Aí, hoje, a gente teve no Estádio Moisés Lucarelli, a vitória da Ponte Preta por 1x0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. No Novele Júnior, a vitória do Ituano sobre o Guarani por 1x0. E terminou agora mesmo a vitória do Mirasol sobre a equipe do Vila Nova por 1x0. Na segunda-feira, a gente tem, no Aile Pinheiro, lá na Serrinha, tem Goiás e Santos, às 21h. E na Ilha do Retiro, na segunda-feira, às 21h, também tem Esporte e Ceará. Essa é a trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, galera. Faltando oito, oito, oito rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro da Bezona. E a gente vai ver agora como está a classificação nesse momento do Campeonato Brasileiro da Série B, está chegando na reta final. E a gente vai junto aqui reagir na classificação. Vamos lá. Bom, ainda quem lidera é o Novo Horizontino, hein? Novo Horizontino tem 54 pontos, 30 jogos, 15 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Marcou 35 gols, sofreu 24, tem um saldo de 11 e 60% de aproveitamento. O Santos ainda joga e pode assumir a liderança, hein? O Santos tem 53 pontos, 29 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Marcou 42 gols, sofreu 20, saldo 22, 60% de aproveitamento. O Mirassol agora é o terceiro colocado, hein? 50 pontos, 30 jogos, 14 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Marcou 29 gols, sofreu 21, saldo 8, 55% de aproveitamento. O Sport é o quarto colocado, tem 47 pontos e 28 jogos, portanto, 2 jogos a menos. Tem 13 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Marcou 35 gols, sofreu 26, tem um saldo de 9, 55% de aproveitamento. O América é o quinto colocado, hein? O América tem 47 pontos, 30 jogos, tem 12 vitórias, 11 empates, 7 derrotas. Marcou 38 gols, sofreu 25, saldo 13, 52%. O time do Lisca doido, hein? O América Mineiro. O sexto colocado é o Vila Nova, que acabou de perder para o Mirassol por 1 a 0. O Vila Nova é o sexto colocado, 46 pontos, 30 jogos. 13 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Marcou 34 gols, sofreu 38, saldo menos 4, 50% de aproveitamento. O Ceará, que ainda joga na rodada, no Clássico Nordeste do Contro Esporte. O Ceará, o sétimo, tem 45 pontos. 29 jogos, 13 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Marcou 46 gols, sofreu 35, saldo 11, 51% de aproveitamento. Lembrando que esse jogo do Ceará contra o Esporte, do Esporte contra o Ceará, é um jogo de 6 pontos. Porque se o Ceará vence, entra no G4. Se o Esporte vence, continua no G4. E se distancia um pouco dos times que estão próximos do G4. O oitavo colocado é o Operário. 42 pontos, 29 jogos. Tem 12 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 24, saldo 1, 48% de aproveitamento. O nono colocado é o time do Havaí. 42 pontos, 30 jogos. 11 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Marcou 23 gols, sofreu 22, saldo 1, 46% de aproveitamento. E o Amazonas fecha a primeira parte da tabela com 42 pontos, 29 jogos. 11 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Marcou 26 gols, sofreu 26, saldo 0, 48% de aproveitamento. A gente poderia dizer que a partir daí os clubes ainda brigam, mas nem tanto, galera. Porque a diferença já é um pouco do Amazonas 42 pontos para o Sport 47. São 5 pontos de diferença e se o Sport ganhar, o Sport coloca mais 3 pontos aí, aí ficam 8 pontos de diferença. São 3 rodadas, é complicado. Acho que só a partir do Ceará, para mim, a minha visão, do Ceará para cima, todo mundo briga aí pelas vagas aqui. Inclusive, com essa derrota do Novo Horizontino, os clubes dão esperanças às suas torcidas que podem brigar mais na parte de cima. Enfim, vamos lá dar uma olhadinha agora na segunda parte da tabela. Décimo primeiro colocado é o time do Curitiba. Tem 41 pontos, 30 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Marcou 29 gols, sofreu 29, saldo 0, 45% de aproveitamento. O Goiás é o décimo segundo, ainda joga na rodada. Aliás, tem dois jogos a menos o time do Goiás. 38 pontos, 28 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Marcou 36 gols, sofreu 28, saldo 8, 45% de aproveitamento. A Ponte Preta, décimo terceiro colocado em 35 pontos. Tem 30 jogos, 9 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Marcou 32 gols, sofreu 40, saldo menos 8, 38% de aproveitamento na macaca. A Chape, a Chapecoense, décimo quarto colocado, com 34 pontos, 30 jogos, 8 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. Marcou 27 gols, sofreu 32, saldo menos 5, 37% de aproveitamento. O CRB é o décimo quinto colocado, o time do CRB tem 33 pontos. Tem 30 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Marcou 29 gols, sofreu 36, saldo menos 7, 36% de aproveitamento. O CRB, ali na portaria da zona de rebaixamento, o Paysandu, 33 pontos, 30 jogos, 7 vitórias, 12 empates, 11 derrotas. Marcou 29 gols, sofreu 36, saldo menos 7. Tem 36% de aproveitamento. Agora, a zona de rebaixamento, nesse momento, tem o Botafogo, de Ribeirão Preto, com 32 pontos, 29 jogos. 7 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. Marcou 25 gols, sofreu 37, saldo menos 12, 36% de aproveitamento. O Ituano é o décimo oitavo, em 31 pontos, 30 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 17 derrotas. Marcou 34 gols, sofreu 49, saldo menos 15, 34% de aproveitamento. Décimo oitavo é o time do Brusque, com 30 pontos, 30 jogos, 6 vitórias, 12 empates, 12 derrotas. Marcou 20 gols, sofreu 33, saldo menos 13, 33% de aproveitamento. Acho que o Guarani já foi, hein? 20º é o time do Guarani na zona de rebaixamento, 25 pontos, 29 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 16 derrotas. Marcou 27 gols, sofreu 40, saldo menos 13, 28% de aproveitamento. O time do Guarani, o time do Bulgley. E a gente vai aqui para os artilheiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, a gente tem os artilheiros, aliás, continuam mesmo aqui, né? Vamos dar uma olhadinha, né? É sempre bom a gente olhar. Vamos dar uma espiada. Então, vamos lá. Os artilheiros da Série B, nesse momento, galera. Caio Dantas, com 9 gols, do Guarani. Guarani rebaixado e o Caio Dantas artilheiro. Brincadeira, hein? Anselmo Ramon, também 9 gols. Eric Pulga, também 9 gols. E Aylon, também 9 gols. Com 8 gols, tem o Della Torre, da equipe do Mirasol. Bom, agora você está super atualizado sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, sobre a B-Zona. Então, a gente merece, né? Um like, um joinha, um gostei. Dá essa moral para a gente. Comenta aqui quem sobe, quem desce, quem vai para a Série A, quem vai para a Série C. Comenta aqui. Mas deixa o like, deixa o joinha e curte a página da gente aqui no Facebook. Dá essa moral. Obrigado. Olha, amanhã tem eleição, hein? Grande voto para você. Vote consciente no seu prefeito, no seu vereador, tá? Tenha muita consciência no seu voto, que é muito importante para a sua cidade, tá bom? Like, joinha, gostei. Obrigado. Um grande abraço. Fica na paz de Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.